E a polícia rodoviária começou hoje a Operação Páscoa 2017. Até o domingo à noite, o efetivo de policiais vai ser reforçado nas estradas. Na rodovia Marechal Rondon, a expectativa da concessionária que administra o trecho é de que mais de 270 mil veículos passem pelo local ao longo desse período, o que representa um aumento no fluxo de veículos de 30%. Em outras rodovias, como a Raposo Tavares, a Washington Luiz, e a BR-153, o aumento deve ser de até 45%. Estão previstas operações para controle de velocidade, checagem de documentos, além de teste de bafômetro.